Olha que gracinha, adotei essa gatinha ontem e eles já acostumam, ela tava no mato e eu fui lá e peguei ela, tava toda molhada, tadinho, tava chovendo ontem, passei no mato assim ó, na rua, escutei ela, miau, 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 aí eu corri, senti uma avenida, passei, fui pra dentro do mato assim, ela tava lá no meio do mato, eu peguei, tava tremendo, pobrezinho, tadinho. Esse aqui também tava no mato quando eu adotei ele, aí gente, quem puder adotar um animalzinho, melhor coisa.